Então hoje eu vou estar respondendo uma tag que é o canal da Nau Oliveira, o nome do blog dela é Chega Mais Amiga, ela não taguei o que eu respondo essa tag, o nome é Vaidade Versus Beleza. Eu vou ligar as perguntas muito criativas porque tem tudo a ver com o blog, tem tudo a ver com o que eu falo aqui, de beleza e tal, tal, tal. Então algumas perguntas, são 10 perguntas, estou falando muito rápido. Número 1, geralmente todos os youtubers, blogueiros de moda e beleza se cuidam muito, você acha que se cuida corretamente? Então, seu ar. Sinceramente eu acho que eu não me cuido corretamente, assim, eu procuro cuidar bastante da pele do rosto, porque, né, a pessoa, a primeira coisa que ela vem gostar é o rosto, então, eu procuro cuidar muito da pele do meu rosto, mas eu queria mudar os hábitos alimentares, tipo, às vezes eu gosto de comer muita besteira, muito doce, e eu queria praticar, tentar ir pra academia, não dormir tão tarde, mas, enfim, são coisas da vida, né? Número 2, a marca de maquiagem interfere pra você? O que você acha das pessoas que só ligam pra isso? Gente, eu acho que é muito idiota ligar só pra uma marca de maquiagem, sabe? Tudo que eu procuro ver quando eu comprar alguma coisa é se meu dinheiro dá, se eu posso gastar aquele dinheiro, e depois procurar ver se tem qualidade, sabe? Tipo, eu não fico ligando assim, ai, porque não é de tal marca, eu não vou comprar. Então, é besteira. Eu acho que você tem que se preocupar com a qualidade, tem muita marca baratinha que tem muita qualidade. É muito relativo. Número 3, você acredita que pra ter beleza precisa ser vaidosa? Não, gente. Eu acho que beleza, sim, é algo muito... é pra você explicar. Mas beleza, tipo assim, o que pode ser bonito pra mim, pode ser feio pra você, o que é feio pra você pode ser bonito pra mim. Então, eu acho que isso também é muito relativo de pessoa pra pessoa, do que você acha bonito, né? Eu acho que não precisa ser tão vaidosa pra ser bonita. Acho que não precisa ser tão vaidosa. Número 4, ser vaidosa é muito bom, mas tem certos limites. O que você acha sobre pessoas obsessivas pela vaidade? Gente, eu acho que tudo que é demais sobra. Então, se você come demais, se você é vaidosa demais, se você... Sabe, tudo que você faz demais acaba sobrando, acaba sendo prejudicial, seja a saúde, ao seu psicológico, às pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que isso daí... Tudo na vida tem que ter um limite. Eu vejo que no momento que você passa a fazer algo sem limites, consequentemente vai gerar um dano pra qual é uma área da sua vida. Número 5, na sua opinião, usar salto te deixa mais bonita? Depende da ocasião. Eu gosto bastante do salto, mas nem sempre dá pra gente usar, né? Então, mas eu acho que o salto valoriza, sim, muito. Deixa mais... Eu acho que deixa mais bonita, mais elegante, tal. Número 6, o que você acha das sobrancelhas de rena? Maquiagem definitiva, na sua opinião, ultrapassa os limites da vaidade? Se não usada em excesso, não. Agora você vê cada sobrancelha por aí, que é tipo, parece que ela tatuou, eu não sei. Não fica natural, fica muito feio. Então, tanto a rena como a maquiagem definitiva, se não for usada além do limite, pode ficar muito bonito, fica muito bonito. Nossa! Número 7, pra você, qual a diferença entre ser vaidosa e manter a essência? Nossa, que pergunta difícil! Quando você é vaidosa, porque eu acho assim, a diferença entre os dois é, quando você é vaidosa porque, sei lá, porque sua amiga é, ou porque sua mãe é, ou porque alguma atriz famosa que você sabe que é, aí você deixa de perder sua essência, porque às vezes você nem gosta de se arrumar tanto, mas você vai e acaba se amando porque fulana, cigrana, atriz, se arruma. Então, acho que aí você perde a sua essência. Agora, quando você é vaidosa porque você quer se cuidar, porque você gosta de arrumar o cabelo, de estar com uma maquiagem bonita, de estar com uma, sabe, uma roupa mais legal, tudo, porque você gosta de arrumar, de andar arrumada, aí eu acho que não é, é uma coisa que parte de você. Então, faz parte da sua essência, né? Agora, quando você quer ser vaidosa pra imitar, ou sei lá porquê, aí você tá perdendo a sua essência. Então, acho que essa é a diferença. Número oito, make pra você precisa ter hora ou lugar? O que você acha que não tem nada a ver? Maquiagem, não tem hora e lugar. Tipo, sei lá, se você quiser ficar maquiada aqui em casa, quem me impede, né? Então, acho que vai de gosto e gosto. O que eu acho que não tem nada a ver é sair com a base mais clara. Amiga, você quer ir pra praia maquiada? Quer ficar em casa maquiada? Tudo bem. Cada um faz o que quer, mas, gente, base do tom errado não tem nada a ver. Era melhor você ficar assim maquiagem do que usar uma base do tom errado da sua pele. Número nove, quais são os seus segredos de beleza favoritos? Contar os meus segredos. Gente, muita coisa que vocês já sabem, que tipo, tudo que eu vejo assim, que é dica legal, que eu acho que funciona pra mim, eu sempre falo no blog. Mas eu não tenho nenhum segredo de beleza assim. Não tenho. Então, porque se não fosse maquiagem na minha vida, meu Deus, senão eu sei que seria de mim. Número dez, indique três blogueiras pra responder essa tag. Eu vou indicar dicas da Lu, a Isabelle Rodrigues e a Larissa Veloso pra responder essa tag. E se você também assistindo, também tem blog no canal e quer também gravar essa tag, sinta-se agora tagueada a responder. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir também essa resposta da Ná Oliveira, lá no canal dela. Que é o Ná, com dois A's e um H no final, Oliveira. Ela sempre posta muita coisa legal, gente. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá, que é bem legal. E por hoje é isso. Se você gostou dessa tag, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e continuar me acompanhando lá no blog da fanpage. E no meu Instagram, que é jana__tma. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E a companhia de vocês, que é muito importante aqui. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.